Devido à pandemia, temos visto milhares de máscaras nas ruas, nas praias, nos oceanos. E a poluição do plástico aumentou. O plástico gera uma grande ameaça ao nosso planeta e agora mais ainda. Há animais morrerem sufocados com as máscaras. Estima-se que 75% das máscaras descartáveis vão parar aos oceanos. Eu sou a Cuca Roseta, sou embaixadora da Mirpuri Foundation e juntos nós vamos conseguir mudar estes números. Escolha máscaras reutilizáveis e láve-as na máquina. Se usar máscaras descartáveis, não se esqueça, primeiro, de as levar consigo para casa, segundo, de cortar os elásticos e terceiro, de as deitar no lixo. As máscaras descartáveis não podem ser recicladas, por isso, coloque-as no lixo. E por último, lembre-se, nunca deite a sua máscara para o chão. Proteja-se a si e ao ambiente. Juntos, conseguimos lutar por um mundo melhor.